Então o caminhoneiro desceu, um barricudo com as perninhas fininhas e estava sem ginela, não sei se é carro sem ginela para descer, né? Aí ele desceu e na mesma hora apareceu um carro lá cheio, desconfiou desse carro e foi deixando esse carro e esqueceu do caminhoneiro. E encapou o gato. Nossa, de mim, humilhará o grandão. Menino, quando ele viu a cabecinha, ele estava lá no meio do linho, sim. Mas pegou? Ah, pegou não. Mas se você ver ele fugiu, foi porque ele estava levando aqueles touretinhos de alcalipto, sabe? Aí tinha os produtos químicos no meio, mãe? Aí estava cheio, tirou a mudança, põe tudo no chão. Tinha os tóxicos? Tinha o sofá, tinha a geladeira beia, tinha os bebês que põe tudo no chão. E o homem escapuliu. Não? E antes de ele tirar os trens, o homem não tinha escapulido. Ele foi abduzido. E esse foi desmanchar um carro lá para tirar os trens. Aí, acho que eles esqueceram do homem. E o homem ficou sempre atento lá, né? Aí, eles derrubaram os alcalipto de cima e pôs o cachorrinho para subir lá. O cachorro subiu. E o cachorro subiu.